Tempo é dinheiro, tomei o atrasado Cheguei no fim da festa, nem fui convidado Antes só tô que mal acompanhado A vida é um jogo, eu nasci preparado Nego duas cara de papo dissimulado Contra essas merda eu já tô vacinado Silêncio vale ouro e eu sigo calado Cê tá no meu caminho ou tá do meu lado? Todo de hospício, todo problemático Não dou ideia pra nenhum simpático Ovelha negra desgarrada do rebanho Personagem estranho em um mundo estranho Dormi na trincheira e sobrevivi Faço o que eu digo, não o que eu faço Vira lata, sujo e sem pedigree Com que não ladra, arranca pedaço Dormi na trincheira e sobrevivi Faço o que eu digo, não o que eu faço Vira lata, sujo e sem pedigree Com que não ladra, arranca pedaço Consegui nos olhos, cheio de gás Pronto pra guerra, mas eu quero é paz Nem muito lento, nem muito sagaz Eu corro na frente, não corro atrás Em busca daquilo que me satisfaz Tô nem imaginado que eu sou capaz Você ter dinheiro, nunca é demais O céu é o limite, eu quero é mais Sem etiquetar, nem diplomacia Surge o imundo, só narrataria Segue veneno, também é remédio Aminiza dores e mata o tédio Dormi na trincheira e sobrevivi Faço o que eu digo, não o que eu faço Vira lata, sujo e sem pedigree Com que não ladra, arranca pedaço Dormi na trincheira e sobrevivi Faço o que eu digo, não o que eu faço Vira lata, sujo e sem pedigree Com que não ladra, arranca pedaço Vira lata, sujo e sem pedigree Com que não ladra, arranca pedaço Vira lata, sujo e sem pedaço Vira lata, sujo e sem pedaço Vira lata, sujo e sem pedaço